Para você, o que é estar em dia? Para os Minas, estar em dia é estar sintonizada no que ainda está por vir. É estar à frente dos maiores desafios industriais do país, desenvolvendo soluções tecnológicas e agregando valor real ao negócio de cada cliente. Estar em dia é mais do que estar entre os melhores, mas ser líder no mercado de aços planos no Brasil. É buscar o desenvolvimento por meio do maior centro de pesquisas em aço da América Latina. É ser a siderúrgica brasileira com o maior número de patentes. Estar em dia é andar lado a lado de clientes, fornecedores, parceiros e comunidade. É investir em pessoas. É promover a sustentabilidade e a cidadania por meio do bom exemplo e do diálogo consistente com as comunidades. É fazer mais do que se espera. Afinal, para se chegar aonde queremos, é preciso estar em dia com o compromisso, com a excelência e, principalmente, com o futuro. Usiminas. Aço em dia com o futuro.